De acordo com a Justiça Federal, os motoristas não poderão ser penalizados por não usar o farol baixo durante o dia. Isso até que as pistas sejam sinalizadas com as orientações. A decisão vale para todo o país. A determinação liminar, ela contempla a questão da sinalização. No entanto, a gente percebe que as pessoas estão conscientes da importância do farol aceso. A gente percebe que a maioria dos motoristas continua usando nas rodovias sinalizadas o farol aceso. Porque elas sabem que a lei é importante. Ela veio para ficar. A lei federal entrou em vigor em julho e obrigava o condutor usar farol baixo nas rodovias, mesmo durante o dia. Caso contrário, poderia ser autuado por infração média e multado em R$ 85,00, mais quatro pontos na carteira. Mesmo com a nova decisão, na BR-135, percebemos a maioria dos motoristas ainda com o farol baixo aceso. Na Avenida dos Holandeses, alguns motoristas também mantêm o cumprimento da lei. A verdade é que a suspensão da obrigatoriedade está deixando muitos condutores confusos. Essas leis saídas de última hora, ou determinação, normalmente não atingem na amplitude da sociedade ao mesmo tempo. Então é preciso, eu diria assim, uma pedagogia para que se cumpra fielmente aquilo que está na lei. É, a gente não sabe como anda. Porque a justiça fala uma coisa, aí tem gente que ainda está sendo multada, né? Aí fica complicado. Na opinião do inspetor, a redução dos acidentes mostrou a importância do uso do farol. E por isso, quem o mantém aceso não perde a insegurança. A gente detectou, em um mês em que a lei entrou em vigor, a PRF conseguiu fazer os levantamentos e percebeu que muita gente deixou de ser atropelada, muita gente não morreu por conta da lei, porque o veículo se tornou mais visível. Então, por isso, a importância da lei.